E aí turminha, tudo bem com vocês? Os amantes de Fusca, olha o naipe desse Fusca aqui, ó Graquinha, impecável Vou dar um giro aqui pra vocês verem Que top Que bacana Esse aqui é o motor 1500 É lindo, por isso que é um pouco escuro aqui Vai ficar bom É um pecado Vamos ver o professor, espelhinho Previsores, espelhos, previsores Somada original ainda Bacana Aí, CBE CBEzinho Motorzinho Da hora, né? Valeu pessoas, queria só mostrar essa raridada pra vocês aí Valeu, um abração Valeu, valeu, valeu Tchau